Música Bom dia gente, bom dia domingo! Mais um vídeo de almoço aqui no canal Esse vídeo é uma collab com o canal Ana no Japão E com o canal Mega Indelicada Os canais delas são muito legais, eu vou deixar o link aqui na descrição Então corram lá e vão assistir que elas também vão gravar um almoço completo de domingo Esse almoço vai ter entradinha, vai ter um prato mesmo E também vai ter sobremesa, então confiram tudo aí Se você é novo aqui no canal, se inscreva E também me segue lá no Instagram que eu sempre atualizo todos os dias E vamos ao vídeo Música E eu começo pela sobremesa Vou fazer um pudim que é super fácil, já gravei aqui no canal, né? Então eu coloco 3 ovos Coloco uma lata de leite condensado E a mesma quantidade, né? Também uma lata de leite E bato tudo É muito fácil, gente E são poucos ingredientes que a gente gasta Pra fazer a calda é muito rápido Só vamos precisar de açúcar, um pouquinho de água e mexer bem Aí se você quiser mais calda é só colocar mais açúcar e mais água Então eu fiz assim Deixo ferver bem até dourar E já deixo uma travessa aí com água fria, né? Ou natural Pra você colocar logo em seguida a sua calda, né? Só a sua travessa com calda E mistura bem, né? Coloca a calda em toda a parte da panela Travessa, gente Vocês nem que é panela E a gente vai colocar, né? O que batemos Tampar com papel alumínio E levar ao forno por uma hora E as entradinhas de hoje é uma coisa bem fácil Todo mundo tem pão em casa, né? Então vamos partir pão Fazer umas torradinhas Eu fiz bem pouquinho, né? Porque até mesmo pra não encher e a gente poder almoçar bem Então eu coloco os pães picadinhos Acrescento azeite Pra ele ficar bem molinho, né? Bem crocantezinho também E eu pico tomate cereja E coloco em cima Acrescento também um pouquinho de sal, né? Pra dar um temperinho Mais azeite E um pouquinho de salsinha Levo ao forno por uns 20 minutinhos E infelizmente, gente Eu perdi a parte de quando ele fica pronto Mas já dá pra ter uma noção que fica bem gostoso E agora vamos começar, né? O nosso almoço, né? Nosso prato principal E eu peguei carne moída Aí tem um quilo de carne moída Coloquei alho socado, sal Coloquei também orégano E um pouquinho de pimenta do rino E mexo tudo bem Bem, bem, bem Como eu vou fazer um rocambole recheado Vocês podem colocar o que quiserem no recheio Eu já coloquei diversas coisas diferentes Hoje eu resolvi colocar pimental picadinho Queijo e presunto picadinho Mas você pode colocar bacon Eu até pensei em colocar Cheguei até a fritar, né? E decidi colocar no feijão Mas fica a critério de vocês Podem colocar o que quiserem No papel alumínio eu começo a despejar a minha carne, né? Tomando muito cuidado pra não dar furos Porque senão vai vazar o nosso recheio Então eu abro bem Vou espalhando, né? Não deixo ficar também nem tão grosso Nem tão fino Essa camada aí, né? Pra ele ficar Colocar um tamanho bom E aí eu começo a rechear, né? Coloco tudo que eu piquei aí dentro Como eu disse, vocês podem colocar o que quiserem Vai depender do gosto de cada um Essa é a minha vontade de hoje Então eu resolvi fazer desse jeito E ficou muito gostosinho E pra enrolar é bem fácil É só tomar cuidado pra ele não abrir, né? Então você vai arrumando, ajeitando E aos pouquinhos você vai enrolando ele Depois é só cobrir ele todo com papel alumínio E levar ao forno Esse meu ficou mais ou menos uma hora Uma hora e pouquinho no forno Você tem que olhar e ver Se tá no ponto que você gosta, né? Enquanto meu rocambole está no forno Eu vou fazer um arroz novo Já mostrei várias vezes como eu faço arroz Mas, né? Vamos mostrar de novo Dessa vez eu coloquei alho e sal socadinho Um pouquinho de óleo Um pouquinho de cebola picadinha pra dourar Coloco o arroz aí Fiz também um salpicão pra acompanhar Porque ele é bem molhadinho E como a carne fica mais sequinha, né? Eu acho que super combina Ralei cenoura, duas cenouras Coloquei frango desfiado Esse frango eu já cozinho ele temperadinho Então, né? Já tempero ele ali na hora de cozinhar Então ele já tava temperadinho Aí eu acrescento milho Coloco também azeitona Aí vai também no gosto de cada um Coloquei a azeitona Coloquei também o presunto picadinho Que dá um gostinho Também fica muito gostoso Coloquei também a polêmica Ova passa, né? Que tem muita gente que não gosta Mas eu já sou um pouquinho fã, tá? Também coloquei orégano Salsinha, cebolinha E batata palha, né? Pra dar aquele molhadinho Eu coloquei maionese e creme de leite Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz também uma saladinha, né? Piquei pepino, que é muito gostoso, eu sou apaixonada com pepino. Piquei alface. Fiquei também uma cebola pra colocar nessa salada crua, fica bem gostosinho também. Fiquei um tomate, fiquei redondo, depois eu parti ao meio. E aí eu fui montando a salada bem bonitinha, né? Bem colorida. E pra finalizar nossa salada, nada melhor do que ovinho de codorna, gente, eu amo. Aí eu coloquei essa por cima, fica uma delícia também no meio da salada. E aí o nosso rocambole ficou pronto, né? E eu parti, vocês vão ver que na beiradinha quase não tem recheio, né? Porque a beiradinha e a carne juntam. Mas aí no meio, olha, a segunda parte, já dá pra ver. Fica bem gostoso, bem gostoso mesmo. Aí tem um queijinho ali, hum, muito bom. E aí eu fui decorar, né? Meu prato do rocambole. Coloquei uns limões, porque também combina muito. O gostinho fica maravilhoso se você colocar ali. Coloquei um pouquinho de cebolinha pra enfeitar e pra comer também, claro. E pra complementar, né? Nada como um suquinho aí de abacaxi natural maravilhoso. Nada como um suquinho aí de abacaxi natural maravilhoso. Gente, eu estou perdendo alguns vídeos. Eu perdi a parte que eu refoguei, né? O feijão. Mas eu coloquei pedaços de bacon. Ele ficou muito bom também. O feijãozinho preto. E esse é o resultado do almoço de hoje. Arroz, feijão, rocambole de carne moída, salpicão e salada. Esse foi o resultado do meu prato. Mas é claro que eu repeti, né, gente? Comi mais um pouquinho. Tava muito bom. E agora é a hora, né, de desenformar o nosso pudim. Vamos ver se deu certo, né, gente? Segunda vez que eu estou fazendo. Já gravei pra vocês a primeira, né? E aí, vamos ver como que fica. Hum! Olha que delícia, gente. Muito bom. Coloquei algumas ameixas pra decorar. Fica bem bonitinho. Minha amiga veio almoçar aqui conosco. E eu falei pra ela se servir aí. Aí deu até uma quebradinha no pudim. Mas ficou muito bom, gente. Muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um big beijo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!